Bilu, Bilu, Bilu Biluzinho, Teteia, e me segurava, dizia que gracinha Bilu, 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 Teteia, o tempo foi passando, eu fui crescendo Bilu, 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 Teteia, e te fazer Bilu, mamãe foi se esquecendo Bilu, 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 Teteia, agora eu estou morto, estou barbatinho Não encontro mais ninguém pra me fazer um Biluzinho Bilu, 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 Teteia Brincava de casinha, ninguém dizia nada Bilu, 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 Teteia, e a filha da vizinha era minha namorada Bilu, 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 Biluzinho, Teteia, agora eu estou morto, não tenho liberdade Bilu, 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 Teteia, pra falar com a vizinha É uma calamidade, se quiser um Biluzinho, eu tenho que fazer sozinho Bilu, 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 Teteia, Bilu, Bilu, Teteia Bilu, 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 Teteia Brincava de casinha, ninguém dizia nada Bilu, 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 Teteia, e a filha da vizinha era minha namorada Bilu, 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 Teteia, agora eu estou morto, não tenho liberdade Bilu, 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 Teteia, pra falar com a vizinha É uma calamidade, se quiser um Biluzinho, eu tenho que fazer sozinho Bilu, 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 Teteia Lava! 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 Lava!